Só de um mix no beat Não gosto tanto das checa que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, pra tua xereca me visitar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Bato a xereca me visitar Eu gosto tanto da xeca Que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua Que eu parei de machucar Só não peguei perpétua Que eu parei de machucar Vou voltar a machucar J.S. Paridão, a talidade dos paridões Vou voltar a machucar Bato a xereca me visitar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Bato a xereca me visitar J.S. Paridão, a talidade dos paridões Alô, Luquinha Santana O bravo das estradas Tudo junto Eu gosto tanto da xeca Que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua Que eu parei de machucar Só não peguei perpétua Que eu parei de machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Bato a xereca me visitar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Bato a xereca me visitar Gosto tanto da xeca Que na prisão eu fui parar Só não peguei perpétua Só... I guess it Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma